Tá? Tudo bem? Tudo bem com você? Eu estou ótima, graças a Deus, eu estou muito bem. No vídeo de hoje eu quero falar com você que está aí me assistindo. Com certeza não sai daí, tá? Que eu tenho um assunto muito importante para falar com você. Seja você uma pessoa que apenas começou no marketing digital, seja você uma pessoa que está há muito tempo já no marketing digital, ou seja você um curioso que está aí dando uma olhada e assistindo esse vídeo, ok? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre links de afiliados, entenderam bem? Sobre os links de afiliados. Então continua aí que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tenho para te falar. Eu me chamo Marisa, sou uma enfermeira e uma empreendedora digital. Eu comecei no mundo digital, para dizer a verdade mesmo, no marketing digital, no marketing de afiliado, desde janeiro. Antes eu fazia o marketing de multinível e aprendendo muitas coisas no marketing de multinível, bateu a curiosidade e eu comecei a fazer o marketing digital juntamente com o marketing de afiliado. E o que eu tenho para falar para você hoje é uma coisa muito importante. Isso realmente incomoda, incomoda muita gente, incomoda eu, por exemplo, que faço parte do marketing digital, assim como eu sei que incomoda você, que é um produtor que já está há muito tempo no marketing digital. O que acontece, gente? Hoje quando a gente abre as nossas mídias sociais, o que a gente mais vê é links, não? É links dali, links de lá. Chega links de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Você não pode digitar na tua página. Gente, vocês sabem como fazer isso, que ali já chega milhões e milhões de links para você. Olha, tem um curso de fulano, tem um curso de... São cursos maravilhosos, realmente. Mas as pessoas não se preocupam com o relacionamento. As pessoas não se preocupam com a comunicação. Eu não quero me comunicar com você, tá? Eu quero te vender. Então, se você me coloca, não sei, uma necessidade tua, eu não estou me preocupando com a tua necessidade. Eu quero te dar o meu link. Então, você hoje olha, entra nos perfis. Entra nos perfis das pessoas e olha quando as pessoas colocam, por exemplo, faz até você mesmo que está me ouvindo. Faz um teste. Coloca, gente, como aprender alguma coisa no Facebook? Ah, é, você quer aprender? Então, o link. Ninguém pergunta para você aprender o quê? O que você tem dúvida? A que ponto você está? Qual tipo de curso você comprou? Você fazendo essas perguntas, você passa a entender qual que é realmente a necessidade da pessoa, qual que é a dor da pessoa, o que a pessoa precisa naquele momento. Eu não posso fazer, como diz o meu amigo Maico, uma palavra feia, mas prostituir esses links por aí. Qualquer pessoa, hoje qualquer coisa. Eu realmente, no início, no início eu postei algumas coisas com links, mas eu vejo hoje o quanto, o quanto é feio. Hoje você não pode fazer. A gente não se relaciona. Hoje, gente, para um pouquinho, para um pouquinho. Senhor, pensa, essas pessoas precisam do quê? O que elas precisam? Qual que é a dor delas? O que eu posso fazer por essas pessoas? Eu sei que hoje eu tenho, que coisa, seis meses de marketing de afiliados, marketing digital, mas eu tenho certeza que eu posso ajudar alguém. Alguém, eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente, não só uma pessoa, mas muita gente. Assim como eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você também pode me ajudar em alguma necessidade minha. Mas não simplesmente me jogar o link. Nós vamos, eu sou, eu também faço marketing de afiliado. Afinal, tudo isso, todos nós queremos vender, mas não como mercado livre. Não como, sabe, jogar as coisas. O Facebook não é para vendas. O Facebook, o professor Roberto diz isso sempre. O Ricardo Santos também fala isso sempre para a gente. Gente, cuidado. O Facebook não é para vendas. O Facebook é simplesmente para relacionamento. A gente tem que se relacionar. A gente tem que se comunicar com as pessoas. Eu sou enfermeira, gente. Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Eu não posso chegar na casa do paciente, entrar na casa do paciente, sem primeiro pedir licença para ele, sem primeiro conversar com ele, me apresentar, falar quem eu sou, falar o motivo qual eu estou ali. Eu não posso. Eu tenho certeza que você que também está aí me assistindo, que tem a tua profissão, sei lá, que você limpe a casa de alguém, que você faça faxina, que você seja uma doméstica, que você seja um empresário, que você seja um advogado. Não interessa a colocação. Você não vai chegar nessas pessoas, sabe, e chegar nela e falar, olha, está aqui, você tem que fazer isso, toma. Não, a gente se relaciona. Primeiro a gente se relaciona. Primeiro você chega, você conversa, você pergunta o que a pessoa necessita. Não fazer o que está acontecendo. Gente, atenção. Vamos começar, vamos parar de estar postando tanta coisa, tantos links. Não estou falando de uma conversa como eu estou tendo com você e ali, sabe, eu coloco lá, pessoal, aqui, sou a Marisa. Não é isso. É simplesmente assim, ó. Eu falo do que é... Não é que é feio. É que não é o lugar justo. Não é o lugar justo da gente estar jogando link. Eu tenho certeza que os produtores não gostam disso. Você acha que uma pessoa que levou não sei quantos anos para fazer um produto, que tem o maior amor pelo produto dele, simplesmente vê o link dele em tudo quanto é lugar? Vê o link dele em lugares que não é para estar? Gente, é isso que nós temos que tomar cuidado. E a outra coisa que nós temos que tomar cuidado é a pessoa que está ali pedindo ajuda. A pessoa que está ali pedindo para você, para mim, para quem quer que seja. Uma ajuda, vamos ajudá-los. Vamos simplesmente entender essas pessoas. Vocês vão vender? Sim. Eu vou vender? Sim. Com certeza. Mas primeiro vamos entender o problema da pessoa. Não vamos... Simplesmente porque a pessoa falou ali, eu posso usar o Instagram para vender? Sim, sim. Tem um produto aqui do Instagram. Toma o link. Gente, se essa pessoa já comprou um produto, que dentro desse produto também tem a parte de Instagram, só que como ela não terminou o curso ainda, ela quer vender, ela está ansiosa, ela não sabe o que fazer, ela vai perguntar. Então, para um pouquinho, pensa, analisa o que você está fazendo e ajuda essas pessoas. Você não tem que estar pensando só em vender. Eu, Marisa, não tenho que estar pensando só em vender. Eu tenho que pensar em me relacionar. Eu tenho que pensar em conversar com as pessoas. Em fazer um grupo, levar essas pessoas para um grupo. Eu aprendi com o Maico, né, Maico? Tchau, Maico. Maico Pérez, fazer me relacionar nos grupos. Eu pego simplesmente essas pessoas, faço um grupo. As pessoas que querem emagrecer, vamos ajudar ela. Falo do emagrecer porque tem um grupo. Tchau, meninas. E simplesmente ali a gente conversa, a gente dá risada, coloca um cardápio do dia, coloca um suco detox, coloca uma, vai dando opinião para a outra. Sim, é maravilhoso isso. Isso é ótimo. Eu tenho um outro grupo que são de pessoas que estão começando assim como eu comecei. E o que eu já aprendi, eu vou passando para essas pessoas. Pessoas que já compraram de mim, gente. Então, o que que acontece? Precisa se relacionar, precisa a gente simplesmente se colocar no lugar dessas pessoas que estão pedindo ajuda e parar de jogar links nessas páginas. A gente simplesmente, a gente não traz essa pessoa para um grupo. Hoje, antigamente eu não entendia isso. Eu vou dizer para vocês. Antigamente eu não entendia isso. Depois, com todos os cursos que eu comprei também, muitos cursos. Hoje, graças a Deus, com a equipe Chora ou Vende Lenços, eu estou muito feliz com eles, graças a Deus, fazendo um trabalho maravilhoso. E o que que acontece? A gente aprende outras coisas. A gente aprende coisas novas e a gente vê tudo aquilo que a gente aprendeu. O quanto é lindo. A gente não sabia usar. A gente não sabia usar, mas primeiro, para que eu hoje entrasse num Chora ou Vende Lenços, eu tive o Michael, o Michael que me ajudou muito, o Michael que conversou comigo, o Michael que me explicou tudo isso. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é exatamente isso, gente. Gente, você que está aí, que você já tem essa capacidade de ajudar as pessoas, não pegue as pessoas assim e vai dando link. Ouve primeiro o que essas pessoas querem. Ouve primeiro a necessidade dessas pessoas. Ajudem essas pessoas a fazerem um trabalho digno. A ouvir outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu vendo, eu iniciei no marketing digital com o professor Roberto, ele sempre ensinou isso para a gente. Relacionamento, entender essas pessoas. O professor Roberto Santos, o Ricardo Santos, agora com o Michael, agora com essa equipe do Robson. Gente, é muita coisa que a gente pode fazer. A gente só tem que entender como fazer. Então, por favor, você que começou agora, você que já tem tanto tempo, não fique jogando links para essas pessoas. As pessoas compram, gente. No desespero as pessoas compram 5, 6, 7 cursos, sei lá quanto, sem necessidade. Vamos ouvir essas pessoas, vamos nos relacionarmos com essas pessoas. Vamos simplesmente entender qual que é o problema e depois resolver o problema delas. Ok? Eu sei que esse assunto é um assunto um pouco polêmico. Eu sei que muita gente pensa diversamente, mas não interessa. Eu sei que se um ou dois de vocês que assistiram esse vídeo entenderam o que eu estou falando, eu fico muito feliz por isso. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é, o marketing digital é maravilhoso. Você pode fazer muita coisa, mas faz com a consciência limpa e faz com a consciência de que você entrou no marketing digital para ajudar pessoas. Não só para vender. Ajudando pessoas, você vai vender. Ajudando outras pessoas, assim como alguém ajudou você, você vai vender. Isso é fato. Porém, vai simplesmente com a intenção de ajudar as pessoas. Ali vai ser tranquilo e eu tenho certeza que você vai vender muito, assim como muita gente está vendendo muito, assim como eu também estou vendendo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Ok? Aproveitando, já que você ficou aí até o final, da qualquer parte aqui vai ter o link da minha fanpage, vai ter o link do meu facebook, vai ter o link das mídias sociais. Aproveita, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma curtida, que aí eu tenho certeza que nas próximas postagens nos meus canais, você vai ficar sabendo do que eu estou postando e aí você vai poder estar assistindo as próximas postagens. Ok? Gente, muito obrigada. Um beijinho. Eu estou suando, ó. Estou suando. Aqui na Itália está muito calor. Ótimo, graças a Deus. Assim eu fico lembrando um pouquinho do Brasil. Fiquem com Deus, tá? Um beijinho no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.